Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Saudações trackers e não trackers. Eu sou a conselheira Stephanie e estou aqui com o nosso querido capitão Ricardo Nespoli. Capitão? Eu não sabia não que eu era o capitão. É que a plantação não sabia que você é o capitão? Não sabia. Que bom, bom saber. Então você é o capitão. Bom, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que tentam nos enganar como esse. Fomos enganados. Mas então, para pegar o costume de sempre trazer o resumo segundo o guia da saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o episódio 18 da primeira temporada, o episódio A Coming of Age, que é em português rito de passagem. Aqui a gente vê no resumo que o Wesley Crusher passa por vários testes para a Academia da Frota Estelar, enquanto a tripulação da Enterprise é investigada por uma suposta conspiração contra a Federação. Bom, é isso. Aí, sem mais delongas, como diria o nosso querido capitão Picard. Começamos de jeito diferente, né? Vocês gostaram? Comentem aí nas redes sociais, falem se vocês gostaram ou não. Eu gostei? Eu também gostei de ficar um pouquinho na cadeira do capitão. É, mas agora é minha vez de assumir novamente. Aliás, esse episódio começa de novo, sem o Captain's Log, sem o diário do capitão. Começa com o Wesley chamando o menino, tal do Jake. Jake, Jake, o menino não querendo falar com ele. E aí, na verdade, antes de começar, eu vi uma coisa na internet recentemente, e eu queria saber se todo mundo sabia, só eu que não sabia, que aquelas faixas da roupa do Wesley são as cores das roupas, né? Azul, o dourado e o vermelho. Todo mundo já percebeu isso, e só eu que não sabia? Eu fiquei sabendo recentemente também, talvez pela mesma fonte que você. Talvez, talvez. Aí eu fui olhar e realmente, são as mesmas cores, né? Não tem dúvida, não é um chute. Com certeza é isso. Mas enfim, é engraçado porque só ele usa, né? A gente vai ver outras pessoas que estão querendo entrar na academia, e bem, ninguém usa aquele tipo de roupa, não sei se foi a mãe dele que fez pra ele, a avó, sei lá, mas enfim. O Wesley chama esse Jake e eles estão tendo um papo porque, na verdade, eles entraram... Eles participaram de um teste pra ver quem iria participar de outro teste pra poder ir pra academia, né? E aí a gente já vê que o vestibular em 2364 vai continuar existindo, né? E, pelo jeito, cada vez mais difícil, né? É, eu anotei aqui que o amigo do Jake não passou na segunda fase da full vestia. E uma coisa que eu achei engraçada é que o Jake, ele vai lá e eles estão conversando e eles falam Ah, mas você só não passou por 32 pontos. Meu irmão, 32 pontos é ponto pra cacete, cara. Eu não sei em que universo de pontuação que 32 pontos é pouco, cara. Mas eu acho que ele errou feio mesmo, assim. Ele ficou longe de passar, cara. Aqui a gente não passa nas coisas por dois pontos? É, exato. Meio, um décimo, não. 32 pontos, cara. Você chegou nem perto, meu parceiro. Não, então é isso. Parece que o Wesley foi o tipo um... Fez uma prova preliminar na Enterprise e ele seria só um. E eu não sei como que funciona, então, pra entrar na academia, né? Parece que você faz uma prova, depois você vai pra outro lugar pra fazer outra prova e a partir daí vai afunilando até você chegar na academia. Basicamente, esse é o enredo aí. E, ao mesmo tempo, o almirante Quinn, ele que tava em Helva 7, pede pro Picard pra ir pra Enterprise, quer falar sozinho com ele. Inclusive, sem o Riker, o que causa um certo estranhamento. Por que diabos o Riker não poderia participar dessa conversa? Sim. Eu ia comentar que eu ainda tô confusa em relação à prova pra entrar na Frota Estelar. Por quê? Primeiro, uma seleção pra aqueles quatro irem pra Helva 6? É que você falou 7, mas pra Helva 6... Era 6? Era 6 que eu vi. Eu anotei 7. Eu até... Eu vi 6. Eu não sei se eu tô muito louca, mas enfim. Não, tudo bem. Mas a... Pra os quatro irem pra Helva 6. E, a partir dali, iria fazer um afunilamento, mas, tipo... Eu não achei muito inteligente, porque... Sei lá, não era mais fácil fazer, tipo, o que nem a gente faz as provas de faculdade. Faz um super provão com todo mundo junto e, a partir dali, vai afunilando. Porque eu fiquei pensando, né? Eles foram fazendo, tipo, ia só um pra, talvez, a próxima etapa ou pra já entrar... Eu entendi, na verdade, que dali eles já entraram pra frota, né? Que aí, ali, eles vão começar... Pra academia, na verdade. Como cadete. Isso, pra academia, desculpa. Aí, ali, eles iam começar a fazer todos os treinamentos e bonitinho. Mas, sei lá, não me pareceu muito inteligente, né? Porque, talvez, assim, quando você vai fazendo seleções, tipo... Aqui, a gente vai selecionar um. No outro lugar, a gente vai selecionar outro. Você fica com, tipo, o razoável de cada lugar. Mas, talvez, qual é a questão? Talvez exista uma forma mais centralizada, tipo, de fazer os testes aqui em São Francisco, né? Sei lá, onde é a academia que vem. Mas, assim, pra que todos possam participar, quem vive em naves ou em planetas remotos e tal, tem outras formas de participar. Mas, enfim... E é a Helva 7 mesmo que eu acabei de confirmar aqui no Google. Você que anotou errado. Ah, então eu que tava louca mesmo. É, eu anotei errado, perdão. Mas é isso, então... Erro meu. Continuando, né? O Almirante Quinn vai lá e conversa com o Picard, junto com o Tenente Comandante Remick, que é uma almofadinha. E eles ficam... E ele fala que o Remick vai começar a fazer uma investigação na Enterprise, porque há indícios de que algo esteja acontecendo. E ele nem pode falar o que que é. Assim, o Picard fica meio puto, porque, tipo, não. Pelo menos me conta o que que é pra eu entender. Não, eu não posso contar. O que eu espero é cooperação máxima de vocês. E o Remick, enfim, vai aí começar a fazer questionamentos e perguntar e tal. E eu achei eles muito agressivos, inclusive. Tanto o Quinn quanto o Remick, né? Muito duros, assim. Como se... É isso. Me pareceu muito como o Picard estivesse sendo investigado, né? Me pareceu. Quem tava ali pra ser investigado era o Picard, tanto que por isso que eles não podiam falar nada pra ele, etc. Paralelamente, no planeta Helva 7, começa o teste e a gente vai... É apresentado aos finalistas, né? Pra... Dentre os quais um deles vai pra academia. E aí tem uma humana chamada Oliana. Eu... A rima foi sem querer. Uma Vulcana... Chamada Tchanic? É, Tchanic. Anotei, Tchanic. E é engraçado, né? Fora a família do Spock, todo Vulcano é ter alguma coisa, né? Só o Spock que não. E o pai. E a irmã. Era o que eu ia falar. Todo Vulcano, quase todo, ou começa com T ou termina com K. Então, de T, a gente tem T-Pol, a gente tem Tuvok, a gente tem essa Tchanica terminando com K. A gente tem ela, tem Spock, tem Sarah, que tipo... É sempre assim. Ou começa com T ou termina com K. E, na verdade, terminar com K parece que é todos, né? Ah, não. Tem a T-Pol, né? É porque, assim, os outros também terminam com K, além de começar com T, né? E, além dela, tem o Mordok. O Mordok é um Benzite, né? Que é aquela raça muito legal, né? Que, aparentemente, é uma raça que não respira fora da água. Então, ele fica com o aparelho jogando vapor de água. Eu acho muito inteligente isso. Porque, tipo... Eles podiam muito bem colocar um negócio com água, igual àquela esquilo lá do Bob Esponja, sacou? Mas não, eles... Sim! Quer dizer, não é esquilo, né? Ela é o contrário, né? Quando eles entram na terrinha dela lá, que ela fica sem água, que eles põem um capacete com água. E eu achei muito legal essa ideia de jogar o vapor no nariz. Eu achei inteligente. O cara que tá ministrando, digamos assim, a prova é um oficial tático chamado Chang. Eu quis falar isso só pra mostrar o quão não criativos eles são com nomes orientais. Não tem jeito, né, cara? Não dá. É sempre um Kim, um Chang. Porra, cara, eles têm milhões de nomes, assim. São milhões de pessoas. Não pega só os nomes clichês mesmo, né? Chang é muito clichê, cara. Uma coisa que eu podia ter falado no episódio anterior e eu esqueci é que Kim, na Coreia do Sul, é um sobrenome extremamente comum mesmo. Então eu acho que até tá válido. Mas enfim, talvez Kim seja válido. É, mas você não vê nenhum cadete da frota chamado John Silver, sei lá, cara, sabe? Por quê? Todos... Eles são os comuns, mas os outros não. Parece que eles se esforçam pra dar nomes pras pessoas, mas pra orientar, foda-se. Lá esse aqui mesmo. Esse aí que todo mundo já usa mesmo. A gente tem aí o Chang. Chang, enfim. E aí, cara, uma coisa que é legal é que esse episódio tem tudo pra ser um episódio mega centrado, assim, no Wesley e não é, né? Agora, querendo ou não, ele fala de testes, né? De ambos os lados, né? Paralelamente. Tá acontecendo testes, assim. Que seja, né? Tanto uma investigação pra entender o que tá acontecendo e as pessoas estão sendo testadas ali e na academia, na prova, enfim, as pessoas sendo testadas. Mas, enfim, a investigação, ela continua na Enterprise. O Rike tá meio puto, porque realmente o Ramek tá enchendo o saco de todo mundo, perguntando coisa pro George, perguntando coisa pro Data. E aí o Rike fica muito puto e vai lá cobrar o Picard. Tipo, porra, qual é, cara? Você não vai me contar? O que que tá rolando? E o Picard meio que fala que não vai contar mesmo. Ele nem... A princípio, ele nem fala que ele não sabe. Ele fala que ele não pode, né? E o Rike sai de lá muito puto do escritório, do Picard. É foda, né? Que o Ramek... Ah, eu queria trocar umas palavras com você agora. E o Rike já fala, não. Ah, mas você se recusa... Você tem que dar a cooperação. Ele fala, não, a cooperação é enquanto eu não estiver fazendo meu trabalho. E eu tenho coisa pra fazer agora. E vaza. E eu não tenho nada pra falar sobre isso. É só que ele tá certo. É claro que ele tá certo. Cara, é engraçado, né? A gente aqui tá falando que ele tá certo. Mas igual quando a gente vê série de policial, que a gente também fica puto com a Corregedoria. Que é os caras que estão investigando. Mas na real, eles estão fazendo o papel certo, cara. Porque, tipo, é muita... É muito poder em cima de autoridades. As autoridades precisam ser investigadas. Só que a gente fica puto, tá ligado? Porque a gente tá vendo o lado deles, né, cara? Mas não, a Corregedoria não é do mal. Esse cara não é do mal. Pelo contrário, ele tá fazendo o trabalho dele, né, cara? Mas a gente... É, a gente sente empatia. Concordo. E aí, enfim, fica nisso de ir pra nave e ir pro planeta. Então, o episódio também foi assim. Então, não achem ruim que eu vou ficar fazendo isso o tempo todo. Então, agora nós vamos pro planeta de novo. O Wesley fica todo bobo, porque Oliana o chama de bonito. E ele começa a ficar meio que amigo do Mordok, né? É, então, eles fizeram um teste, né, antes dessa cena com a Oliana, né? Porque ela sai meio chateada que ela não conseguiu responder. Eu notei uma coisa que eu achei que você ia notar também, porque então eu tô fazendo o seu papel hoje. Além de ter feito a abertura. Você reparou que quando eles estão começando a prova, o Mordok dá uma olhadinha pra trás, tipo, pra prova do Wesley? Wesley ainda não tinha respondido, mas ele dá uma olhadinha... Pra mim, ele colou. Ele deu uma olhadinha... Mentira, não colou, não. Mas ele deu uma olhadinha pra trás, aí o Wesley respondeu, e ele respondeu depois. Não sei, viu? Eu acho que tem que rever essa prova aí. Mas ele deu... Olha depois no episódio, ele olhou pra trás. Ele deu uma olhadinha assim, na direção do Wesley. Não reparei nisso. Mas é isso. Todos eles conseguem fazer a prova. O Wesley termina em primeiro, salvo engano. Mordok em segundo, a Vulcano em terceiro. E a Oliana não consegue, né? Isso. E era uma pegadinha, né? Era, tipo, uma respostinha meio idiota. Um pra um, uma coisa assim. Isso. Que a relação de matéria e antimatéria é sempre de um pra um. Parece que era fácil. E o que eu ia comentar disso também é que o Wesley... Coitado, mano. Aí, nesse ponto, ele realmente foi meio chato. Porque você viu a conversinha deles? Que aí foi, tipo, a Oliana... Ai, que inveja. Porque eu não sei como que é pensar rápido assim. E o Wesley com essa exata frase... Oh, não, Oliana. Eu tenho que estudar muito. O tempo todo. Ficou, tipo, assim... Você é preguiçosa. Aí ela ficou... Ah, Wesley. Se você não fosse bonita, eu ia te achar muito irritante. E ele ficou... Ela me acha bonito. E você fica... Nossa, Wesley. Só que a gente só acha ele irritante. Mentira, que eu... Essa foi a interpretação que eu falei, cara. Não, é... É, foi. Não, ele, né? Você entendeu? Foi isso que você ouviu disso que ela falou, cara? Ela só tá te falando que você é um saco, velho. Não, é que eu brinquei. A gente acha ele irritante. Não, eu gosto do Wesley. Eu tenho confiança. Eu gosto dele. Eu acho ele da hora. Mas... Que frase, gente? É, não. Nesse episódio ele tá chatão, velho. É, ele tá muito... Ah, não. Ele tá o sabichão que ninguém gosta. Por isso que eu fico com dó dele. Bem, a gente volta de novo pra nave. E o Riker vai se encontrar com o Remick. Tipo, agora acabaram as coisas que ele tinha que fazer. E é muito engraçado que logo que ele chega, né? Ele tá em pé. E o Remick fala. Você pode se sentar, porque isso vai demorar e tal. E aí o Riker, cara. Passa daquele jeito dele, né? Por cima da cadeira. Passa a perna por cima. Cara, ninguém senta assim, cara. Ninguém. Só ele. Dá muito trabalho, cara. Tanto que eu escrevi aqui. Eu chamo isso de manobra Riker. É. E só ele senta desse jeito. Não, e a chance, cara. Ele com certeza treina isso antes. Porque a chance de você fazer isso a primeira vez e fazer merda é muito grande. Então é mó vergonha, né? Você vai fazer mó cena bonitona e você derruba a cadeira. Então ele com certeza treina isso nos aposentos dele pra poder fazer isso com maestria. É, só pode ser assim mesmo. E aí o Remick começa a falar que tem congruências no diário do Capitão. E na verdade é isso. Como se ele estivesse investigando o Picard. O Riker fica muito puto, né? Porque eles são muito leais. Então fala, então você tem que conversar com o Picard sobre isso antes de falar comigo e tal. Tem um pequeno desentendimento. E aí começa a cena do Remick. que começando a interrogar pessoas. E é legal porque, assim, é legal. Mas eu ainda acho muito cedo você usar o 18º episódio pra começar a recapitular episódios. Eu não lembro, tem um episódio pra trás que já rola um pouco disso. E uma coisa tá, referências, enfim. Mas é isso. Já começa a recapitular. Beleza, eu gosto. Acho legal. Mas eu não sei se eu gostaria sendo a pessoa vendo lá em 1999, sei lá, 89, né? Sei lá quando foi lançado. Me confundi, né? Vai ter hater aí nos comentários. Ah, ele não sabe nenhum ano que lançou Star Trek e tá aí fazendo podcast. É, vai ter. Mas enfim. Seja um bom filme. E aí ele fala com o Laforte sobre o nosso episódio número 5, né? Where No One Has Gone Before. Ele fala com a Troy sobre o episódio número 8, The Battle. E depois ele vai falar sobre outros, mas nesse momento para. Porque o Orph vai encontrar o Wesley no holodeck. Tipo, ele entra, o Orph entra no holodeck, sabe-se lá pra fazer o quê. O Wesley tá lá também, sabe-se lá fazendo o quê. Porque o holodeck tá desligado. E ele tá encostado de um jeito engraçado, assim, na parede. Todo genzo. O Orph é justificável. O Wesley tava lá pra nada mesmo, né? Pra nada. Eu acho que ele tava pra ser encontrado mesmo. Sabe quando você quer ficar sozinho, mas quer ser encontrado? Ele tava... Isso, eu já sei como é. Eu sei como é. Eu já fiz muito isso. E aí eles começam a conversar. E tem uma profunda conversa sobre medos e tal. Porque o Wesley tá com medo do tal do psicoteste. Que é um teste que vai julgar qual o principal... Ele vai ter que enfrentar o principal medo dele. É meio que assim, cara, teste de escrever essas coisas. Eu vou ser um fodão, mas eu tô com medo do meu psicoteste. E aí o Orph fala sobre o psicoteste dele. Sobre como o medo dele de depender de alguém, né? Que é o grande medo do Orph. E ele fala, inclusive, que ele não venceu isso. Eles têm uma conversa interessante. E é isso. Eu acho que, aos poucos, o personagem do Orph vai aprofundando, né? Ele vai melhorando. Eu ia elogiar isso. Eles tiveram um momento muito legal. Não, mas é isso. Eles têm essa conversinha, beleza. Cara, aí... O tal do Jake Curlant, que é o menino que não passou por 32 pontos. Que eu acho que ele nem ficou em segundo lugar, cara. Ou a galera foi muito mal mesmo. Tipo, pô, passei em o octogésimo lugar. Cara, tá? Mas enfim. Só tem duas crianças na nave. Aptas vai fazer, tá ligado? É um teste. Aí não tá indo disso. E aí o Jake... Mano, o Jake rouba uma nave, cara. Auxiliar. E fala que tá indo se alistar num cargueiro. E aí, o que que rola, cara? E vai ficando me deixando muito irritado. Roubou uma nave auxiliar. Eles viram todo o processo. Alguém pegando uma nave, saindo do negócio, abrindo... E aí eles começam a questionar... O que que a gente faz? Ah, vamos usar o raio-trator. Ah, não. Ele tá longe do alcance... Tá fora do alcance do raio-trator de transporte. Então por que que eles esperaram tanto? Isso é a primeira coisa. Tão roubando uma nave. Puc! Aperta no botão e prende o cara, né, cara? Manda o raio-trator. Imediatamente. E outra coisa. Bem, a menos que o Wesley vá de Helva 7 pra Enterprise toda vez que uma nave auxiliar... Eu acho que ele não tava fora do alcance de transporte. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Tá até anotado aqui. Tipo... Ai, tá fora do raio-trator. Eu até entendo. Apesar que eles já podiam ter... Opa, eu tô saindo aqui. Pá. Raio-trator nele. Antes de sair do alcance. Mas, gente... Não, não tem desculpa que tava fora do alcance pra transporte. Porque se eles transportam do planeta pra lá... Pô. A nave tava entre a Enterprise e o planeta. É. Super dábora. Que saco, né? Bem, mas fora essa incongruência... O Picard começa a tentar convencê-lo. Enfim. E começa a dar merda na nave. Ele faz alguma merda. Afinal, né? Não é por menos que ele fez 32 pontos a menos do que o Wesley. É... Ele faz alguma merda na nave. E eles começam a tentar, querer ajudar. E é mais que o Remick começa a encher o saco, né? O Remick começa... Não, você tem responsabilidade por esse menino. Como que vocês deixaram? Aí o Picard manda uma. Senhor Remick, ou você sai da minha frente e fica quieto. Ou eu vou mandar tirá-lo da ponte. Eu acho foda, né? O Remick só baixa a cabeça. Beleza, cara. Faz seu trabalho. Foi épico. E aí o Picard é foda, né, cara? Porque eu acho foda. Porque é isso. O Picard é o capitão. Ele delega coisas. Ele não precisa saber algumas coisas. Não mais, né? Obviamente ele já soube. Por isso que ele é o capitão. Mas ele consegue, cara, manobrar a nave auxiliar do menino. Instruindo ele a manobrar. Pra poder conseguir sobreviver. E é muito legal, né? Essa cena, inclusive, é muito boa. E você fica nervoso, né? Real. É uma cena que conseguiu me trazer, assim... Angústia. Não sei pra você. E pra mim também. Bem, e aí ele salva. E é legal que o Remick comemora, né? O Remick... Uhul! Todo mundo junto. A gente também. Eu, pelo menos. O Júlio assistiu comigo também. Acho que ele ficou tenso também. Que, inclusive, beijo pro Júlio, meu namorado, que é lindo e maravilhoso. E embarca nessas doideiras comigo. Mesmo não assistindo Star Trek. Beijo, amor. Bem, lá no... Volta... Depois que isso acontece, fica tudo bem com o menino e tal. Volta pro planeta. E no planeta, o Wesley esbarra com um cara que, na verdade, é um Zoldano. Alguma coisa assim. E aí, enfim, é uma cena muito engraçada, né, cara? Porque o Wesley vai lá. O cara fica... Tipo, você esbarrou em mim. Você fez por querer e não sei o quê. E o Wesley começa meio tranquilão. Mas depois o Wesley vai pra cima dele. Só que ele não convence ninguém, né? Tipo, você quer que isso aqui torne violento? Você, eu tenho um pacote para operações. Onde está é? Endo da corredor. Rua na sua esquerda. 104. E aí, cara? Excuse-me. Você bloqueou meu caminho. Você bocalian slud-rat. Eu me desculpe. É uma desculpe honestidade. Eu me desculpe. É uma desculpe aqui, senhor? Não, senhor. Eu... Olha, como dare você? Eu sou o Rondon. Você desculpe melanoide slimeworm. Liar. Quem você acha que você está bullying? Você me desculpe. Você me desculpe. Foi o seu erro. Você estava à culpa. Você quer que isso se torne violento? Friend. Eu gosto de você. Wesley, meu irmão. Ninguém tem medo de você, cara. Ninguém teria medo de você. Bem, pelo menos eu não teria medo do Wesley. Nem eu. Que, aliás, eu anotei uma coisa sobre isso que... Eu entendi sobre isso ser uma... É que aí explicam, né, que isso era um teste. Era meio... Foi armado pra ver como que ele ia se sair nas relações socioculturais. Só que assim... Isso em cultura de Star Trek, vai? Isso parte, tipo... Então, os oldanos, se ele olhar e ficar... Putz, esse cara é humano. Ele vai ficar um... Os humanos, eles gostam de cortesia, né? Porque faz parte deles. O Zoldano releva ou ele... Tipo, é só... A adaptação é só de quem é da Terra e de talvez outros planetas que tenham uma cultura um pouco mais flexível, não sei. Isso às vezes me incomoda e não incomoda, né? Fiquei curiosa. A real é que esse teste foi ruim, né? Essa cena foi ruim e desnecessária. Mas me lembrou sabe o quê, cara? Me lembrou o Poinler em Lower Decks. Quando ele tá com a Marinor naquela... Naquele distrito Klingon lá. E ele esbarra num cara e começa a tentar prever o que que o cara... E ele fala tudo errado, sabe? Ele não entende? Ele erra tudo, assim, cara. Ele me lembrou isso. Eu ia ficar igual. Porque, tipo, quando que eu ia... Eu me senti o Mordok também, que ele ficou... Eu não passaria, porque... Quando que eu ia olhar pra membrana do cara e ficar... Um Zoldano, eles não... Ou sei lá, né? Bom, o Wesley é um gênio. É explicado, vai. É um gênio. É um gênio. A gente é o Boiler. E é isso, tá? É. Eu seria o Boiler. E aí é isso. Ele fez esse testezinho e beleza. Aí a gente volta. Aí tem uma cena muito legal de interrogatória, né? O Remick, ele começa a interrogar... Começa pelo Data. Mas aí vai trocando conforme... Na mesmo lugar, a mesma cena. É muito legal, assim, né? Ele tá falando com Data. De repente ele faz uma pergunta. Já é o Worf. Faz outra. Já é a Crusher. E termina no... Essa passagem foi ótima. É, muito bem feito. Achei muito legal. E aí é chuva de referências também, né? Mas você viu que a Tasha não fez o interrogatório? Só faltou ela. É verdade. A da ponte ali, só faltou ela mesmo. E aí tem outras referências a mais dois episódios. Naked Now, que é o episódio 2. E Justice, que é o episódio 7. Gente, eu peço desculpa que eu anotei em inglês. Não sei por que eu fiz essa gracinha, tá ligado? Eu não lembro qual é o nome deles em português. Vocês que lutem. Eu ia falar, ah, mas você não sabe o nome em português também? Como assim? Cara, tem de tudo. Então, você confirmou a certeza do relatório. Você violou a direção prime de Edo. Você desculpa interferiu com suas leis. Sim. É exatamente como eu expliquei no relatório de relatório. Tudo para salvar Dr. Crusher, filho. A membro de minha equipe está sendo mantido injustamente. E aí, no final das contas, Eu estou com a decisão da minha equipe. Eu estou com a decisão da minha equipe. Eu estou com a decisão da minha equipe. Mr. Remick. Você falou com todo membro desse ship. Eu acho que você teve tempo para descobrir o que é que você está procurando. Você está com medo? Se eu continuar procurando, eu vou encontrar que você está culpado? E aí, no final das contas, o Picard fica muito puto já com esses interrogatórios. Vai lá falar com o almirante. Tipo, que porra é essa? E chega a falar, isso aqui está testando a nossa amizade. E o Queen fala, é, eu sei, enfim. E aí, beleza, ele cobra o Queen e a gente volta para o planeta. E lá, a gente vê o E sendo bonzinho, né, de novo. Que eu acho muito chato, cara. Putz, eu não gosto, velho. Sei lá, cara. Pô, você tem que ter um mínimo de... Bem, o que está rolando? Ele começa, sei lá, a ser o psicólogo da parada. E o Mordok está nervoso. Ele começa a querer acalmar o Mordok para fazer a prova direito. E, ah, cara, ninguém é tão abnegado assim, não. Cara, ninguém é tão... Tipo, ele para de fazer a própria prova para o Mordok acalmar e fazer. E o Mordok faz na frente dele, em resumo. É isso que acontece. A gente aqui não é o Wesley, não. A gente leva Huffles no Enem para desconcentrar os outros. Mentira, a gente não faz isso, não. E pior, o Mordok, cara... Essa foi a parte que eu achei mais tosca, cara. O Mordok demorou pra caralho, ficou nervosão, precisou da ajuda do Wesley. Aí, quando ele acabou, chega o Chang, você foi o segundo mais rápido da história desse teste. Porra! Então, as outras pessoas, velho... Cara, ninguém tá preparado pra entrar nessa merda de verdade, cara. É, e ninguém tá. A gente ia ser a olhada. Na verdade, pra mim, é muito frustrante. É muito frustrante saber que vão existir provas pra se entrar na academia, cara. É, pra mim, cara, é isso, gente. O vestibular, pra mim, é errado hoje. Em 2364, cara, isso não devia existir, assim. Ah, você quer entrar? Entra. Beleza. Tem que ter pra todo mundo, sabe? Não pode limitar o ensino superior, sei lá, ou o que quer que seja. Tá, o cara pode não passar dentro da academia, não ser qualificado, mas entrar tem que entrar, cara. Quem quiser entrar, tem que entrar. Tem estrutura pra isso. Verdade, né? A federação deve ser tão grande, eu acho que poderia. Recursos ilimitados, sei lá. Pois é. Não precisa ter só uma academia em São Francisco, né, cara? Pô, pode ter várias academias, é o universo inteiro. Prossiga. Lá nessa conversa do Picard com o almirante, ele manda chamar o Remick, que chega lá e fala, pede desculpa, porque ele fala que não achou nada, ele tentou, procurou com todo mundo, ouviu todos os diários, pressionou todo mundo e não encontrou nada de ruim, nada que desabone a tripulação, nada que desabone o capitão. Inclusive, ele fala que esse serviço dele de investigação, né, de corrigedoria, sei lá, vai acabar em seis meses e ele gostaria de voltar e servir na Enterprise, de tão, né, sentimento de família e que é tal, como o pessoal ali trabalha bem e se gosta, enfim. Não vai trabalhar, a gente sabe que ele não vai pra Enterprise, mas enfim, ele... Com certeza todo mundo ficou puto com ele, imagina o Picard falando, pô, o Remick que é, vim, foda-se, ninguém quer saber desse otário aqui, cara. Aliás, esses caras da corrigedoria, eles nunca devem conseguir trabalhar novamente, assim, porque todo mundo odeia eles, né. Posso falar uma coisa? Tipo, vamos falar a verdade? Os fãs de Star Trek são o Remick. Fazem críticas muito duras, muito precisas, mas no final a gente quer estar lá, a gente quer servir lá, a gente é o Remick, inclusive eu propus aqui que a gente tinha que mudar o nome do podcast pra inspeção do Remick. Mentira, a gente não vai mudar não, mas... A gente é reclamo de tudo também, né. Porque a... O que a gente acabou de falar, muito pouco tempo atrás, tipo, como assim? Ah, do transporte, né. Imaginando o Remick, como assim ele não dá pra transportar aí? É a gente, cara. Não, porque olha, aquela cena é muito a gente como... Não só a gente, mas a maior parte dos fãs de Star Trek mesmo. Porque, ó, todo mundo vibrou lá junto, quando o Jake, quando o Picard conseguiu ajudar o Jake. Aí acabou todo aquele momento, o Remick virou e falou assim, que bosta é essa? Tipo, que o moleque tem acesso à nave e foge, e ninguém fez nada. Tipo, a responsabilidade é de vocês mesmo. Nós somos o Remick. É isso. Nós somos o Remick. Triste, cara. Triste conclusão. Eu não gostaria de ser o Remick. Mas é. É. E é isso. O Queen fala, e eu acho que, gente, atenção nesse episódio, porque isso é importante no desenvolver da série. Só falei isso, hein, spoiler? O Queen fala pro Picard que ele acredita que há uma conspiração dentro da federação. Ele diz que tem pessoas que ele não sabe se de dentro ou de fora, com a intenção de destruir tudo que eles construíram nos últimos 200 anos. Pra isso, ele precisa levar pessoas que ele confia pra cargos altos dentro da frota. E, na verdade, ele tava fazendo esse teste pro Picard, pra saber se, além dele confiar, não tinha nada mesmo. Se ele não tinha feito nada errado, enfim. E ele quer dar o cargo de almirante pro Picard e ser o responsável pelo comando da academia. Uma puta promoção. Uma puta promoção. Apesar de ser, sinceramente, virar diretor de escola, né? Eu acho que não é muito sonho de um capitão no auge da sua carreira. É um lembrar do Kirk. Não te deixem promover, não te deixem ir pra qualquer lugar que te deixe longe dessa ponte. É isso. É isso aí. Exato. Até porque é isso. O Kirk vira almirante e depois ele é rebaixado novamente pra capitão, que, na verdade, é o que ele sempre quis fazer. E é um saco. E aí ele fala que vai dar a resposta à noite. Beleza. A gente vai pro planeta e vai ter o tal do psicoteste. O Mordok sai de uma salinha lá mega traumatizada, né? Tremendo, enfim. E o Wesley vai começar. Ele entra, senta numa cadeirinha. E ele fica lá meio bobalhão, né? Eu acho que eles esqueceram. Esqueceram de mim. E fica falando em voz alta isso. Respira. Lembra de respirar. Mas eu acho que qualquer um de nós faria isso. Porque, assim, em momentos constrangedores, você meio que não sabe o que fazer. Aí você fala alto pra ver se alguém te ouve. Se realmente te esquecer. Enfim, eu acho que a insegurança poderia nos levar a fazer bobagens do tipo também. E aí, enquanto ele tá lá, ele, tipo, cara, esqueceram de mim. Deixa eu sair daqui. Quando ele abre a porta, tá um caos acontecendo, assim. Houve um acidente aparente dentro lá do planeta. Ele vai numa sala em que tá vazando nitrogênio líquido de um cano lá e tal. Tem dois caras. Um cara machucado, com uma parada em cima dele, com um destroço em cima dele. E outro cara no canto, meio que com medo, assim. Tipo, não, eu não vou conseguir sair daqui. Mas o cara não tava ferido. O Wesley, ele decide salvar o cara que tá machucado. E fica tentando convencer o cara que ele tá bem. Que é só ele sair. Que ele não precisa de nada. Que ele fala, não consigo carregar os dois. Isso daqui vai estourar. E aí, quando, mesmo assim, ele tira o cara, a porta fecha... Ah, porque a porta é vedada pra conter a explosão, né? Vai explodir, vai explodir só aquela sala pra não destruir tudo. Então, quando ele consegue tirar o cara a tempo, mas a porta é vedada. E aí, pô, naquele desespero, chega o Chang. E ele já começa a falar pro Chang o que que aconteceu. E, na verdade, era só mais um teste. É meio idiota, porque os dois caras que estavam quase morrendo saem. Que se limpando, assim. Valeu, até mais. Vou lá tomar um café agora, enfim. Já fiz meu trabalho. Eu não sei se eles são atores ou eles são membros da frota, sabe? Tipo, eles... Quem são essas pessoas? Você imagina qual é a sua função? Não, não. Eu sou o Tenente Coronel James. E minha função é ficar fingindo que eu tô com medo aqui nessa saída. Esse específico pro Wesley, né? Porque lembra que falaram que era personalizadão. É, eu acho que tem que ter atores. Sabe igual polícia militar? Ah, às vezes você vai, olha no concurso público pra polícia e você vê que tem concurso público pra banda da polícia. Banda marcial. É o cara que toca, não sei o quê. É isso. É concurso público pra ator, pra frota estelar. Que é o cara que vai ficar fazendo os testes, assim. Porque devia ser um holodeck, né, gente? É, era o que eu pensei. Tipo, podia ser um holodeck. É claro que era pra ser um holodeck, né, cara? Só rapidinho. Ah, não, pode falar o que você ia falar em relação ao teste, porque eu tenho uma crítica bem grande a isso. Ah, tá. Não, então na verdade o teste sobre o principal medo do Wesley, o principal medo do Wesley era não saber tomar decisões por conta do pai que morreu, né? Que é exatamente a decisão que o Picard teve de tomar anos atrás. Bem, escolheu salvar sei lá quem ou sei lá quantos e o pai do Wesley morreu. Então esse meio que seria o trauma do Wesley, mas ele conseguiu passar, né? Ele tomou a decisão na hora que precisou tomar. Mas fala, fala da sua crítica. Minha crítica, primeiro ponto. Há um tempinho atrás, lembra que o Wesley tava todo assim? Ou a gente, então o psicoteste... Aí o Chang, não, não é um psicoteste. É uma avaliação psicológica, a gente prefere ver como uma avaliação psicológica. Mas psicoteste serve. Essa foi a frase, não foi? Aí eu fiquei cismada, porque se ele tivesse só ficado no psicoteste, tava bom. Só que isso não é... Aí ele falou avaliação psicológica. Aí, a estudante de psicologia em mim, não gostou. É um vocal de papo. Por quê? Já fiz três matérias de medidas e avaliação em psicologia, e isso não é uma avaliação psicológica. Eu queria colocar esse ponto. Aí, por quê? A avaliação psicológica é diferente de teste psicológico. Por isso que não tinha como falar que uma coisa é um psicoteste, outra coisa é avaliação psicológica. Primeiro que é uma avaliação, ela é um processo de investigação, na verdade. Então, faz um conjunto de tipos de teste. Então, pode ser entrevista, pode ser psicoteste mesmo, pode ser, enfim, observação. Enfim, você faz um monte, você faz uma bateria de coisas, pra ali você conseguir investigar os aspectos psicológicos da pessoa. Seja a personalidade, seja o emocional, etc. No caso do Wesley, ele fez uma coisa. Eles fizeram, pelo que eu entendi, uma sondagem psicológica nele, que aí eu tenho uma crítica, porque duvido que a psicologia em 200 anos ia avançar ao ponto de descobrir o seu medo antes de você mesmo. Mas ok. Ah, é. É verdade. Já não gostei desse ponto. Não gostei também, porque ele fez um teste, além dessa sondagem psicológica. Mas se eles já fizeram a sondagem antes, pra que botar ele à prova? Não... Achei, tipo, blé. Ah, então quer dizer... Então ele não fez uma avaliação psicológica, ele fez um teste. E nem pra você tirar a carta de motorista, você faz um teste. Eles te aplicam, pelo menos, dois de atenção e um de personalidade. Que aí eles dão lá ou o HTP ou o palográfico. Palográfico, que o palográfico é aquele lá dos palitinhos. Não sei se você chegou a fazer. Pra ver que mesmo no... Não, você fica fazendo, desenhando palitinho assim. Ah, você não sabe dirigir. Ah, tá. Entendi agora. Então, aí eles aplicam algum desses. Mesmo que seja um dia, você vê que eles não fazem uma coisa. Porque isso não tem como ser avaliado em um teste. E a gente vê que, pra mim, pelo menos, que me deixou revoltada, Como que eles avaliaram? Porque o Mordok saiu lá todo tremendo. E o Wesley foi... Teve aquele momento legal, mas enfim. Ele saiu até... Você vê que ele saiu tranquilo do teste dele? Aí, dando spoiler já. Ele não passou. Aí, que porra de teste foi esse? Que, tipo... Porque só... Aí ainda... Porque eu ainda tô nervosa daquelas. Zando tá tremendo, só que não. Aí eles falam... Então, imagina. Essa é uma avaliação psicológica. Eles fizeram um teste que é extremamente subjetivo. Que, realmente, em psicologia tem testes que não são todos psicométricos. Tipo, todos baseados em matemática. Alguns, eles são realmente mais... Ah, eles vão depender da interpretação. São mais subjetivos e dependem muito da interpretação de quem tá avaliando. Então, quer dizer que o Wesley, tipo... É extremamente subjetivo. Não tinha resposta clara. E eu não acho que isso tinha que ser algo usado pra avaliar uma pessoa pra entrar na frota estelar. Porque outro ponto ainda. Que eu avisei que a crítica era grande. Outro ponto. Como que algumas pessoas passaram? Então, qual foi o psicoteste que o Data fez? Ou o Data não fez? Aí, como que outros personagens que a gente encontra passaram? Tipo, o Barclay. Como que o Barclay passa nesse psicoteste? Tipo, do medo dele? Enfim, não sei nem qual que seria o dele. Outra coisa, né? Coitado. Também dava pra passar, vai. Ah, mas enfim. Esse teste, tipo... Subjetivo demais. Não acho que avalia... Não dá pra avaliar alguém. O que que eles deveriam avaliar? Já que tá fazendo toda uma avaliação psicológica, que nem eles falaram. Que nem fazem teste de polícia. Que é pra ver se a pessoa mede a agressividade. Então, eles aplicam alguns testes de personalidade. Pra ver se a pessoa tem condição de segurar uma arma, né? Pra não entrar lá um doido psicopata que vai sair atirando. Apesar que a gente vê que tem pessoas que não deveriam... Ainda assim, o teste é falho, né? Muito falível. É falível. Mas pra você ver como é subjetivo. É, toda avaliação ela é falível. Porque ela depende da pessoa, depende do avaliador, de como que é a correção. Mesma coisa ali. Aí eles aplicam um, já é um subjetivo. É falível. Ninguém avaliou se eles não estão trazendo uma pessoa que tem condição psicológica mesmo pra entrar pra academia. Que deve ser uma pressão absurda. Eles podiam ter se inspirado um pouco mais, talvez, no tipo de avaliação que os astronautas fazem. Já que, assim, a gente tá falando da década de 80. Eles podiam ter se inspirado, então, no tipo de seleção que faz um astronauta. No tipo de seleção que faz um policial. Mas não pareceu. Não, eu ia até tentar defender, pensando assim, ah, pô, pode ser que ele não tenha não passado por causa desse, assim. Mas, assim, ele foi o primeiro em todos os outros testes, né? Tirando o que ele perdeu a atenção, enfim. Mas até isso, cara, pelo jeito, foi considerado, assim, o fato dele ter ajudado o outro foi considerado. Então eu não sei aonde ele perdeu pra ele não ser encamado, assim. Eu não sei, porque ele passou em tudo. Ele passou em tudo. Pareceu até melhor que o Mordok. Muito melhor, na verdade. O Mordok, no primeiro teste, cola. No segundo, o Wesley precisa ajudar ele a passar. Nesse, ele sai, tipo, caralho, cara. O que que apareceu ali, né, cara? Ele sai muito em pânico. Então, enfim, realmente... Que era outra questão. Já se avalia em mais de um teste mesmo? Porque, tipo, o quanto você tá nervoso também influencia no seu resultado. Então, o Mordok, talvez, se ele não passou ou não... Bom, a gente já sabe que ele passou, né? Já que foi melhor que o Wesley. Ele podia ter se ferrado por estar muito nervoso, por talvez aquilo ter traumatizado demais ele. Que aí eu fico pensando na questão ética. Mexe com coisa do pai do Wesley. Lá ele podia ter, sei lá, entrado em pane, imagina. É, pois é, cara. É pesado, né? Não pareceu ético você expor uma pessoa assim. Existe teste que é de observação situacional. Mas eu não acho que você põe a pessoa numa situação de risco desse... Ah, sei lá, meu. Não achei injusto. Até a próxima chega um cara gritando, Ô, 02! E dá tapa na cara. Cê é o Neck, 02! É. É. Aí, então, a gente viu que o Mordok passou, sabe-se lá como. Aí, imagina, o... Aí me incomoda também. Aí passa um. Todo mundo que foi prestar junto com o Data se ferrou, né? É. Sim. Tem que tentar no outro ano sem o Data. É. Putz, eu tinha tudo pra passar. Mas, enfim, não é sério. É, tipo, nossa, é o gênio. Putz, é o melhor de todos. Aí pega o Android. Pra porra, zoa, né, velho? Enfim, é isso. Cê percebeu que a revolta foi grande. Bem, depois dessa aula de psicologia que a gente teve, não à toa que estamos falando com a conselheira Stephanie. Aí é que eu tinha que embasar bem pra não falar que eu tô tirando... Fonte, voz da minha cabeça. Não, é sete semestres de curso de psicologia a mais, sei lá, ó. Isso, exato. Curso de psicanálise que eu tenho. Mas, enfim. Aí eu pensei se eu tava sendo muito chata em polemizar em cima disso. Mas eu tava até comentando com o Júlio. Se quebrassem alguma regra de física, tinha... Se a gente entendesse, a gente ia estar falando disso também. Quando eles quebram alguma regra, assim, meio básica, a gente critica. É ciência! Ainda assim, você viu que foi o ponto alto do episódio? De, assim, depois disso só ficou as coisas resolvendo e foi tranquilo. Sim, sim. Porque ainda assim foi uma cena muito legal de ver. A gente viu um aspecto psicológico interessante do Wesley. Que é da relação, então, como que a morte do pai afeta ele em algumas questões. Essa parte foi interessante, mas... Se não fosse um teste, né? É, eu acho que eles podiam ter dado qualquer outra explicação, mas... Essa parte pra mim foi furada, mas ainda dá uma emoçãozinha o episódio. Mas é isso, porque realmente depois disso vai meio que acabar. Eles voltam pra Enterprise. O Wesley tá bem chate errado, enfim. E o Picard, ele tá com a roupa de gala dele, né? Porque vai ter um jantar pra despedida do Operante Queen, enfim. Ele conta pro Riker da promoção. O Riker fica todo felizão, inclusive. Mas ele não chega a dizer que ele vai aceitar ou não. E aí tá, tá andando o Picard pela nave com a roupa de gala. Ele encontra o primeiro tal do Jake. Jake meio que tenta... Não quer falar, porque tá meio envergonhado. E ele conversa e fala pra ele que não salvou a vida dele. É exatamente essa a função dele, enfim. Ele é responsável mesmo por aquelas pessoas. Depois ele encontra o Wesley, que tá meio morocochô. Tá sem roupinha também pro jantar, porque fala que... Ah, decepcionei você e tal. E é legal que o Picard se abre. Inclusive o Picard fala pra ele não falar pra ninguém, nunca. Mas ele também não passou de primeira. Eu acho bem legal, né? Ele... Pô, grande, Capitão Picard, né? Também é falível. Não passou no primeiro teste que fez. Cara, eu não quero voltar a polemizar o teste. Mas agora eu pensei. E na segunda vez que eles vão fazer, muda o psicoteste, tá ligado? Ou é o mesmo, sacadinhozinho? É verdade, é verdade. Aí tem que fazer outra coisa, completamente diferente, né, cara? Olha, teoricamente sim, porque todo teste tem data de validade. Então ele teria... Acho que ele teve que refazer. Mas aí vão escolher outro medo dele? Tipo, ah, furado essa merda. Enfim. Pois é. E aí, quando ele tá conversando com o Wesley, ele fala o Wesley, não, vamos com a gente e tal, não decepção nenhuma. E aí ele fala, sai falando, e vamos logo que eu tenho que decepcionar um velho amigo. E aí a cena já corta pra ele ser despedido do Queen, que o Queen vai sair da interpro... Vai sair saindo da nave. Não aparece o jantar, não aparece a recusa, mas é óbvio, ficou óbvio que ele recusou. O Queen fica falando, ah, talvez seja uma coisa... Ah, eu estou velho, talvez esteja havendo conspiração onde não há, mas beleza. E aí é isso, e enfim, basicamente isso, né? Acaba. Nossa, eu polemizei muito daquele trecho assim, né? Ah, a Remick, mas enfim. Polemizou, mas eu acho que é importante, que interessante, cara. É, seu local de fala. É meu local de fala. Mas enfim. No final das contas, é um bom episódio, eu gostei. Acho essa cena da investigação, mesmo com aquilo que eu falei, de ficar rememorando outros episódios. É legal a gente ver a relação que todo mundo tem com o Capitão, com o dever deles. É isso, quando o cara está investigando o Data, o Data não está tentando esconder o que o Picard fez, alguma coisa. O Data simplesmente fala, não tem erro. Ah, mas você, não, eu não estou falando nada, estou falando que não tem erro nenhum aí o que você está mostrando. E é isso. São pessoas muito responsáveis com o dever que elas têm. E é isso, eu gostei do episódio. Deu para a gente ver um pouco mais de cada personagem, conhecer um pouco mais de cada personagem. O Orp, eu acho que melhorou. E é isso, o Picard, eu acho que é um episódio que a gente conhece ainda mais o Picard. Então, para mim, tá bom. Passou, gostei. Eu também. Passou no teste. Passou no teste. Desse teste, ele passou, concordo. Não tem, acho que não tem mais o que adicionar. Eu também gostei muito. Aí, acho que só para eu finalizar meu ponto mesmo, eu me senti, o Remick aqui, mesmo criticando, eu vibrei bastante com o episódio, foi muito divertido. Enfim, eu acho que em Star Trek, no geral, nós somos Remickzinhos mesmo. A gente vibra, a gente critica, a gente gostaria de fazer parte. Que nem o Remick, né? Ele falou que ele gostaria de estar lá. É isso. Bem, como sempre, a gente pede para que vocês nos procurem nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente também está sempre respondendo os comentários lá no site do Red Trek Brasilis. Agradecer muito que a galera respondeu a nossa chamada do último episódio. O pessoal foi tudo comentar, enfim. Além de comentar, então, vou subir a aposta aqui, né? Então, além de comentar, compartilhem, posta nos stories, marca a gente que a gente também compartilha. Enfim, vamos deixar mais pessoas ouvirem o nosso podcast, conhecer Star Trek. Eu acho que, como a gente sempre fala no início, né? Trekkers e não Trekkers. Eu acho que o nosso podcast é legal para a galera que não conhece Star Trek começar a querer conhecer, enfim. E ver que alguns problemas que a pessoa vê, a gente também vê, mesmo a gente que é fã. E que a gente diz que vai melhorar, mas vai ter outras horas que não vai melhorar. Mas a gente consegue rir disso e achar legal. E o que importa é isso, que é um universo fantástico. E como muita gente já está dizendo, 2020 é um perfeito ano para você ser Trekkers, né? Porque a gente está com diversas séries de Star Trek sendo lançadas. Lower Decks acabou de acabar o último episódio. Foi fantástico. Acho que todo mundo aí tem que ver. Discovery vai estar estreando agora, essa semana, no final dessa semana, na Netflix. Vai ter novas séries. Vai ter desenho novo na Nickelodeon. Enfim, é um ótimo momento de ser Trekkers. Comecem com o Next Generation. Eu sempre falo. Acho que o melhor jeito de começar a ver Star Trek é Star Trek Next Generation. Deixa para ver série original quando você já se amarra no universo. Porque é um pouco mais difícil para a gente, para a nossa geração. Mas é isso. A gente espera mais comentários. Venham sempre, nos ouçam sempre. Obrigado por quem ouviu até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.